Então a minha história, resumidamente, é muito simples. Eu sou de uma família muito pobre, né? O meu pai era capatai de fazenda. Pra quem não sabe, era tipo um delegado de uma cidade pequena. E um homem extremamente violento, satanista, eu não quero entrar nisso agora. Eu presenciei várias vezes o meu pai conversando com o diabo na sala da minha casa. Não, você não vê o diabo, obviamente, mas você sabe que tem alguém ali e ele tá conversando. Agora, pasmem, o meu pai nunca entrou numa macumba, nunca gostou de igreja. Só pra vocês terem ideia, meu pai nunca... Mas como é que ele se tornou? Exatamente, porque era uma outra cultura herdada pelo pai dele, essa questão do satanismo. Uma questão espiritual, acho que um pouco até mais avançada, se é que eu poderia chamar dessa forma. E a minha história é uma história interessante, porque o meu pai foi casado com a primeira mulher dele, que não é a minha mãe. Por 16 anos. Escutem isso, que é muito sério isso aqui, você que tá em casa. E com 16 anos de casado e 8 filhos que ele tinha com ela, essa mulher morreu. E aí meu pai conheceu minha mãe. E quando minha mãe tinha 8 filhos com meu pai e 16 anos de casados, minha mãe também morreu. Então parecia uma maldição hereditária na minha família. E com a morte da minha mãe, que foi uma morte muito dolorosa, todos nós éramos muito pequenos. Eu tinha 9, uma outra tinha 7, o outro tinha 5. Eu tinha uma irmã de 1 ano e 10 meses. Naquela época de roça eu velei minha mãe na sala da minha casa, o velório dela foi na sala. A minha mãe morreu com 38 anos de idade. 38 anos? Era uma menina. Eu vi minha irmã de 5 anos pulando dentro do caixão, querendo morrer com a minha mãe. Ali o nosso mundo caiu, o nosso mundo desabou. E a partir dali começou a nossa vida, de fato. Como é que eu posso dizer o antes e o depois? O antes era uma família pobre, mas todo domingo, como todo bom paranaense, tinha uma boa macarronada, uma boa tubaína, uma boa polenta. Era aquela família simples, mas todo mundo junto. Mas após a morte da minha mãe, o meu pai perdeu um pouco o juízo, bebia muito. As minhas irmãs só podiam estudar até a quarta série. Depois da quarta série, meu pai dizia que elas virariam prostitutas. Então meu pai tirava da escola pra não estudar mais. E eu vi minha irmã, por exemplo, dar tanto piolho, a gente às vezes até brinca com isso, tanto piolho que deu bicheira na cabeça, os bichos caíam da cabeça dela, a ponto do médico mandar pra casa pra morrer. Meu Deus. Por causa de piolho, bicheira de pingar bichos assim dentro, no corpo mesmo. Um negócio horrível. E nós levamos ela pra casa e a gente usava lepecide. Pra quem não sabe o que é lepecide, é aquele remédio azul de matar bicheira de animal. E a gente espirrava lepecide e tirava com pau. Um pedacinho de pau. Hoje minha irmã mora inclusive vizinha daqui. Mora em Santa Cruz, que eu acho que é mais ou menos perto. É perto, é Zona Oeste também. E minha irmã não morreu. Então, como é que eu posso resumir? E a partir daí, com nove anos de idade, eu tomei uma decisão na minha vida. A minha irmã mais caçulinha tinha um ano e dez meses, que é a Iraci, mora na ilha do governador hoje em dia. E eu olhei pro meu pai numa noite e falei, pai, amanhã eu tô indo embora. Eu tinha nove anos. Falei, vou embora que eu quero ser alguém na vida. Eu não quero passar a minha vida inteira em roça. Só que, eu me lembro quando meu pai comprou a primeira TV, aquelas TVs, que até o Carvalhão é ruim de levantar. Tem um cabeçote, é verdade. E era ligado na bateria, era uma bateria de carro. Então, o primeiro programa que eu vi foi o Chaves, né, naquela época. E eu via, por exemplo, o cara pegava um avião nas propagandas nos Estados Unidos e descia em São Paulo. Só que isso era muito rápido, leva segundos, uma propaganda são segundos. Na minha mente de menino, eu pensava, se o cara de avião sai dos Estados Unidos e chega a São Paulo em segundos, andando a pé eu chego também. Porque o meu sonho era conhecer prédio. Eu sempre fui sonhador, eu falei, eu quero conhecer prédio. E aí, eu cheguei pro meu pai à noite e falei, pai, amanhã eu tô indo embora, não vou mais trabalhar na roça. Eu vou ser alguém na vida porque eu já sou um homem. Nove anos. Na madrugada seguinte, eu arrumei a comida pro meu pai trabalhar na lavoura, reuni minhas irmãs. Foi um chororô muito grande, todas elas agarrando em mim, meus irmãos agarrando em mim, não vai, não vai. E eu peguei tudo que eu tinha num saquinho de arroz de cinco quilos e comecei a caminhar rumo a São Paulo. Sem dinheiro, sem nada. Sem nada, só com a roupa do corpo e uma sacolinha. Mas o engraçado é que eu cheguei num lugar muito rápido e realmente eu falei, São Paulo é rápido. Só que teve um problema, São Paulo não tinha prédio. Por quê? A primeira família que eu cheguei me enganou, era uma fazenda. A mulher me chamou e disse assim, tá procurando o quê? Eu falei, eu tô indo pra São Paulo. Ela disse, chegou. Você chegou em São Paulo? Eu falei, não, mas São Paulo tem prédio. Ela disse, menino, isso é coisa de filme. Não existe prédio. Você chegou em São Paulo e eu fui morar com essa família. Com nove anos. Nove anos. Eu estava a três quilômetros do Mairá. Achando que tinha chegado em São Paulo. Mairá é onde, hein? É interior do Paraná. Ah, não tinha nem saído ainda. Não, eu tava ali. Não, Paraná é enorme também, né? É gigante. É gigante. Janeiro é pequenininho. Paraná, pra você ter ideia, da onde eu morava, pra Curitiba, que é Paraná, é mais longe do que daqui pra Curitiba. Caramba. Só pra você ter ideia do que eu tô falando. E aí, pra resumir essa primeira etapa, eu morei com essa família e ali começou a benção da minha vida. Eu não vou dizer desgraça, porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Ou eu passo a vida culpando os outros e reclamando pelo que eu vivi, ou eu uso a minha vida pra glorificar a Deus. Ou eu uso a minha vida pra ser um alavancar pro futuro. Então, sempre pensei assim, desde a minha infância. Nessa família, eu fui trabalhar na roça novamente, tirar leite de vacas novamente. Era um shortinho pequenininho, antigamente, que shortinho de jogar de futebol. Sem camisa, frio do Paraná, com cocô de vaca até a canela. Eu trabalhava de duas da manhã até às seis, tirando leite. Oito da manhã, eu ia catar o godão. Depois, eu ia lavar a louça, tomar conta da casa pra mulher. E final de semana, eles recebiam o meu dinheiro, eles iam pra cidade, pras quermestas, e eu ia lavar a roupa e tomar conta da casa. E eles me batendo com o rebengue. Vocês sabem o que é rebengue? Rebengue é um chicotezinho assim, trançado de doze, de couro puro, que quando bate em você, ele não arranca o pedaço apenas. Ele deixa vergonhas pelo teu corpo inteiro. Eu tinha vergonha das pessoas me abraçarem, porque eu não tinha lugar pra colocar a mão no meu corpo. E, gente, eu não tô contando isso aqui pra vocês sentirem pena, não. Eu acho importante isso aqui, pras pessoas saírem dessa zona de vitimismo. Não dá pra passar a vida inteira sendo vítima. E quando eu pensei que o mundo tinha acabado, eu falei, não, Deus não me ama, ele levou minha mãe, eu vim morar em São Paulo, não tem prédio. Eu falei, caramba, o meu pai mandou polícia atrás de mim, eu dormi em cima de uma árvore dois dias pra polícia não me encontrar no meio do mato, porque eu não queria voltar pra minha casa. Eu sonhando de ser alguém. E aí, dois dos filhos dessa casa resolveram me fazer de mulher e abusaram sexualmente de mim. Caramba. E eu passei a virar a menina daquela casa. Então, eles abusavam, abusavam, e aquilo foi me dando revolta, e eu pensava, o dia que eu crescer, eu vou matar todos eles, eu vou acabar com a vida deles. E começou a minha vida. Resumindo, saí dali, fui morando, morei com oito famílias nesse país. Oito famílias? Uma delas, já morei em Santa Catarina, Estado de São Paulo, Balneário Camboriú, onde todo mundo vai, que é Santa Catarina. Já morei em Criciúma, já morei em Tubarão, já morei em Cocal do Sul. E, pra resumir essa etapa, teve uma fase na minha vida que eu fui mandado embora de uma casa, e eu não tinha pra onde ir. Eu fiquei no mato cinco dias comendo raiz de árvore. Eita. Cinco dias. Eu tinha um irmão caçula, que ele vai ver esse podcast, hoje ele tá morando na Bahia. Era o meu caçulinho, o meu xodó, e ele tava comigo. E eu me lembro que um dia nós fomos dormindo num curral de boi, vocês chamam de curral, lá a gente chama de mangueirão, e tinha um banheiro, a gente tava com muita fome, ele tinha muito medo, ele devia ter uns seis anos. E eu deitei ele no colo naquela noite, a gente não tinha onde dormir, eu forrei minha roupa no chão, a própria roupa, botei ele deitado, ele deitou no meu colo e ele perguntou pra mim, irmão, cadê Deus? Ele falou, por que Deus levou a nossa mãe? E eu olhei pro céu e eu não podia chorar, porque eu tinha que mostrar pra ele que eu era um homem, e eu tinha talvez doze anos. Onze, doze, eu disse pra ele assim, irmão, eu não sei onde tá Deus. Mas eu sei que Deus existe, e ele vai nos tirar disso aqui. E naquela noite nós comemos Nescau, uma lata inteira, morrendo de fome, do proprietário da fazenda, que até hoje o cara não sabe, vai saber agora pelo podcast. E nos deu uma diarreia. Dali eu levei meu irmão pra uma casa, enganei o meu irmão, larguei ele lá, e fiquei no mato cinco dias. Um cara passou a cavalo, me achou, falou, menino, o que você tá fazendo no mato? Eu quase respondi, tô aqui comendo filé mignon. Ele me botou na garupa, me levou pra uma cidade do interior de São Paulo, chamada Anhumas, fica perto de Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo. Quem é de Anhumas vai saber do que eu tô falando. E me botou numa praça pública. Toda cidade pequena tem uma igreja grande, lembra? Quem já foi pra cidade pequena sabe, aquelas igrejas católicas monumentais. Ele me botou na praça e chamou os moradores da cidade pra ver se alguém se interessava em me pegar pra criar. Cara, e quantos anos é isso? Eu tinha 12 pra 13 anos, mais ou menos. Criança, né, praticamente. Mas eu tinha 12 anos, eu era o tamanho de um moleque de 5. Eu era desnutrido, eu era pequenininho. Hoje eu sou alto, graças a Deus. Mas eu era muito pequenininho. E eu me lembro das frases, gente. As pessoas passando dizendo assim, não, ele é muito desnutrido, não, ele é muito feio, não, ele é estranho. Como se eu fosse um produto. Como se fosse um cachorro, né? Porque hoje você vai dar um cachorro, você ainda pede um saco de ração em troca. É, é verdade. Se o cachorro tiver alguma raça, você pede no mínimo um saco de ração. E aí passou uma família de italianos e falou, gostei desse menino, vou levar ele. E aí me levaram, eu fui estudar com eles, era uma família muito querida. De novo me andaram embora. Porque a moça, a esposa do cara começou a sentir ciúmes dele, porque ele ficou muito apegado a mim. E ele chegou pra mim um dia, ele me chamava do neném e falou, neném, você tem que ir embora porque a minha mulher não te quer aqui. Enfim. E lá vai eu. E aí, pra concluir essa etapa, Deus é muito fenomenal. Eu sempre digo pros crentes que Deus, gente, Deus é estranho. E a palavra estranho, na sua etimologia, significa raro. Significa único. Estranho não é pejorativo, como nós falamos. Quando a gente vê alguém, fala, puxa, que pessoa estranha. Na palavra estranho, na verdade, é raro. É único. Então Deus é estranho. Porque Deus me pegou de A em U, mas me levou pra Balneário Camboriú. E olha que história extraordinária, porque eu tô resumindo mesmo, por isso que eu falei que é longo. Lá em Balneário Camboriú, eu conheci um cara e ele me levou pra trabalhar com ele. E ele tinha uma amante de 18 anos. Ele tinha uma amante, esse cara. E ele falou, você vai morar com a minha amante, vai tomar conta dela pra mim. Eu tinha 14 anos. E eu dormia com a menina na cama. Eu nunca toquei, virou uma irmã pra mim. Eu não teria problema em falar. Eu nem era evangélico. Aliás, meu pai sempre ensinou nunca passar na frente nem da igreja. Meu pai dizia, quando você passar em frente de uma igreja de crente, faz sinal da cruz e sai correndo, porque eles são loucos. Era o que meu pai ensinava pra nós. E lá em Balneário, essa menina, a mãe dela era uma das mães de santos mais importantes de Santa Catarina, lá em São Joaquim. O lugar mais frio do Brasil, pra quem não sabe. Dessa amante. Dessa amante. E ela dizia, você tem que ir no centro da minha mãe. E eu tinha um medo danado de macumba, gente. Pensa num moleque medroso, moleque da roça. Gente, eu sempre brinco que aqui no Rio de Janeiro, se fosse botar uma cruz, ficar assombrado em cada lugar que morre um, ia ter todo lugar encher de cruz, né? Mas na roça não. Morrer alguém lá, não sei aonde, você bota uma cruz, o negócio é assombrado. Então eu tinha medo de mula sem cabeça, lobisomem, aquelas coisas culturais, né? De roça. Então dizia, eu não vou na macumba, porque na macumba... E ela dizia, vamos, vamos, vamos. Gente, escutem essa aqui. O meu patrão, a esposa dele era crente da Assembleia de Deus. Morava em Criciúma. E um dia ele falou comigo assim, eu quero que você conheça a minha família hoje. E aí eu fui em Criciúma. E quando eu cheguei na sala da casa daquela mulher, isso é coisa pra um Deus poderoso, não é coisa pra religioso, não. Religioso prende Deus numa caixinha. Deus não tá preso em caixas religiosas. Deus vai muito além do que nós imaginamos. Lá na casa daquela mulher, quando eu botei o meu pé, olhei pra ela e eu pensei, bem que meu pai falava, todo crente é retardado, é burro. Tá aí a mulher dando dízimo pro pastor, dando dinheiro pra igreja e o marido dela tem uma amante de 18 anos. Eu pensei. Ela disse pra mim assim, meu filho, você quer alguma coisa? Eu falei, eu queria uma água. Ela foi na cozinha e voltou. E aí os crentes mais pentencostais vão entender o que eu vou dizer agora. Gente, quem nunca recebeu um aperto de mão de profeta, tem que receber, porque, irmão, você tem que ter mais medo de um profeta do que de macumbeiro, com todo respeito aos macumbeiros, todo respeito, é com respeito mesmo, porque eu respeito demais cada religião. Não tenho problema. Mas tem gente que tem medo da macumba, mas não tem medo de um profeta. É verdade. Meu irmão, quando aquela mulher veio pro meu lado, que ela apertou a minha mão, profeta não solta a mão. Parece que eles têm um negócio que eles não soltam a mão, eles agarram na tua mão e você quer soltar e ele fica segurando, olhando no teu olho, aquilo vai te dando pânico. E ela disse pra mim assim, não pensa que eu não sei, porque o meu Deus me revela tudo. Eu falei, eu pensei que a mulher era crente, meu Deus. Ela tá adivinhando as coisas. Deve ser da macumba essa mulher também. Eu não tinha entendimento do que era ser cristão. Sabendo o que é revelação. E ela olhou pra mim e disse assim, o meu Deus vai te tirar daqui, vai te levar pra uma terra distante e vai transformar a tua vida pra sempre. Tu serás um pastor nessa geração. E talvez eu nunca mais vou te ver, mas a tua história será impactada e vai impactar a vida de muitos outros. A tua história não é pra vergonha. Beleza, saí dali. Falei, cara, que assustado. Cheguei em casa, minha amiga falou, vamos no centro da minha mãe? Falei, pô, eu fui numa mulher crente. Eu vou no centro agora. Ficar bem com Deus, todos os caminhos levam a Deus, vou lá. Eu, no meu entendimento, leigo. Vou cercar por todos os lados. Quando eu cheguei no centro de Macumba, em São Joaquim, o demônio tava manifestado na mulher. Ele abriu a Bíblia de cabeça pra baixo. Primeira coisa que eu pensei, ou é burro demais ou é inteligente demais, porque ele lê a Bíblia de cabeça pra baixo. E aquele demônio fechou a Bíblia, olhou pra menina e disse assim, tira ele daqui. E aí eu brinco com isso, que eu acho graças, que na minha vida eu aprendi uma coisa. Ao invés de ficar chorando, eu dou risada do que aconteceu. E eu ri e falo assim, gente, eu era tão ruim que nem o diabo queria, pensa. A gente usa a Bíblia pra dizer assim, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aí a pergunta é, para onde iremos nós se nem o diabo te quer, irmão? O diabo falou assim, tira ele daqui. Mas ele olhou pra cima e falou, ele pertence à família dos justos. E aí crentes que estão me assistindo, religiosos, Deus é um Deus que quando quer, até demônio entrega a profecia. Não se espanta com isso, não. Você vai ver isso no gadareno, quando Jesus chega diante do gadareno, o gadareno dá um grito, Jesus, filho de Davi. Já vieste nos importunantes do tempo, os demônios reconhecem isso. E aquele demônio olhou pra mim e falou assim, ele, vai te tirar daqui. Lembra da mulher que me falou, a mulher assembleana? Aí o demônio repete, vai te tirar daqui, vai te levar pra uma terra distante e vai mudar a sua vida. Então essa é a minha primeira etapa. Um mês depois, eu saí de Santa Catarina e cheguei no Rio de Janeiro com uma mochila nas costas, sonhando ser alguém. Nunca tinha visto uma favela na minha vida. Eu nunca tinha visto. Quando eu passei na linha vermelha, eu perguntei pro cara, escuta, eles não rebotam. Rebocam as casas aqui, não? Ele falou, não, filho, isso aí é comunidade. Eu não sabia o que era comunidade. Eu era um moleque totalmente da roça. E a partir dali, foi quando eu tive um encontro com Jesus. E aí a gente vai falando. Se eu for falar aqui, meu Deus do céu. Isso em que ano, pastor, que chegou no Rio? Isso foi em 95. Caramba, é bastante tempo. 95 eu cheguei no Rio. E tive, a partir daí, Deus me cercou, né? Porque quando eu cheguei no Rio, foi na época do Mão Branca. Vocês nem sabem. Eu sei. Lá na minha região, lá, tinha o Mão Branca, meu irmão. Era os caras que passavam o ceró em todo mundo lá na minha região. Os caras que matavam, né? Ainda tem hoje, mas era diferente naquela época. E aquilo foi assustador pra mim, porque eu tava acostumado na roça. E aí